E salve nação corintiana, tudo bem com vocês? Galera, amanhã tem Corinthians e Água Santa, diretamente da Neoquímica Arena. O jogo vai ser às 7h30 da noite, vai ser transmitido pelo Premier FC e também pelo Paulistão Play. O Corinthians que veio de uma derrota aí contra o Red Bull Bragantino. Por mais que seja, por mais que foi o primeiro jogo, o segundo, o Corinthians apresentou muito mal seu futebol. Um time cansado, um time pesado, né? O time não conseguiu se impor em campo em Bragança Paulista. Muito erro de passe, torcida impaciente. E, cara, amanhã o Corinthians tem sim a obrigação de vencer amanhã diante da sua torcida, porque amanhã o estádio vai estar lotado. E, cara, amanhã vai voltar Renato Augusto, que não jogou o primeiro jogo. Romero, que também vai fazer sua reestreia com a camisa do Corinthians. É ídolo do Corinthians, mas eu não sei se vai ser o mesmo jogador, porque já está com 30 anos, já está com uma idade lançada. Mas é um jogador importante, sim, gosto do Romero. E também tem o Bidu e o Iroalberto também vai jogar, porque eles não jogaram no jogo passado, no primeiro jogo. Mas a gente espera que o Corinthians faça um bom jogo amanhã. Traga os três pontos, porque está precisando. E também é obrigação de vencer. Amanhã não pode ser decretada derrota. Tem que ganhar. Está em casa? Tem que ganhar. Esse é o pensamento. É ganhar os jogos para quê? Para somar pontos, para depois não ter que ficar sofrendo lá no final. Entendeu? E, lógico, apoio não vai faltar, mas os jogadores têm que dar raça. A torcida apoia, a torcida incentiva. Mas os jogadores têm que ir para cima. Entendeu? Galera, esse é o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Comenta quanto que vai ser o jogo, de quanto que o Corinthians vai ganhar. Aproveita também, inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificação. Porque se você ativar, você vai receber todos os vídeos. Se você inscrever e não ativar, aí vai ser difícil. Vou ficando por aqui. Espero que eu faça um pós-jou com a vitória do Coringão. Tamo junto. Vai, Corinthians! Tchau, tchau, tchau.